Olá, eu sou Marina Bolzon, eu surfo há dois anos e a minha história com a PowerLight é longa. Eu iniciei o surf na PowerLight com um mini long e eu gostei muito da prancha, fiquei bastante tempo, fiz até surf trip com ela. E depois um dia, quando eu estava pensando em mudar de prancha, diminuir de prancha, eu experimentei a zimba do bazar da PowerLight e me apaixonei por essa prancha também, fiquei com ela bastante tempo e as consultorias da PowerLight me ajudaram bastante também para me ajudar a evoluir no surf e ver quais pranchas que estariam de acordo com o meu nível. Então, depois da zimba, eu passei para uma SK11, já um pouco menor, 6.1, 34 litros, que eu uso até hoje, gosto muito dessa prancha, virou minha prancha do dia a dia. E também acabei fazendo, no final do ano passado, uma merrequeira, que era uma fiche mais volumosa para pegar as merrecas do verão, que me ajudou bastante, inclusive, a evoluir nessa fiche, numa prancha mais gordinha, mais volumosa, para surfar melhor com a SK11 depois. Então, foi muito louco isso, de uma prancha ajudar na evolução com a outra. Então, acabei indo para uma prancha, voltando para outra e já estou pensando na próxima. Evolui bastante com toda a consultoria, com toda a ajuda que o pessoal da PowerLight dá. Então, essa consultoria online é muito legal e também conversar com os meninos lá, todos super atenciosos e tem um entendimento fantástico de surf, de prancha e é tiro certo. Mulherada para a gente evoluir ainda mais no surf. E a PowerLight está com uma promoção incrível no mês todo de março, promovendo essa consultoria especializada, voltada para as mulheres. Então, para achar a prancha ideal, a pranchinha mágica para ajudar a gente a evoluir no surf. Então, de acordo com o seu biotipo, com o seu nível de surf, você vai conseguir achar a prancha ideal com a ajuda dos consultores especializados da PowerLight. Então, vem para a PowerLight e vamos para a água.